Pessoal, fazendo um vídeo rápido, só pra lembrar, ah, lembrando eu fiz um grupo no Facebook, Maurício Soares Orquídeas, me procurem lá que tá legal, aí o pessoal tá começando a publicar as fotos das suas plantas, tá bem legal pra gente interagir, pra não ficar só eu mostrando as minhas plantas, vamos ver o que vocês têm aí também. Então lá, Maurício Soares Orquídeas, vocês me acham lá no Facebook, tá bom? Não esqueçam. Olha aqui, tá tudo tranquilo, sem muita novidade. Olha que bonito. Fale, nobs. Tudo tranquilo. Esses dias não teve nenhuma floração ainda. E aí é quando chega o inverno, os botões demoram bastante pra desenvolver, né, comparando com o verão. No verão você olha, num dia já tá, no outro já tá abrindo. Curioso pra saber o que que é essa daqui. Nunca peguei florada dela. Aqui também, tudo certo. Minha Sofranits. Maravilha. Lindíssima. E durável. Essa daqui, na expectativa que venha esses botões, se transforma em floridas. Então é isto Sem mais Para o momento Um abraço E vamos esperar Será que esse aqui é o botão? Que tá na época de O Elias mandou umas fotos dele ali Com o botão de Falenops Então tá bom Um abraço para vocês Não se esqueça de deixar um like E vai lá no grupo Facebook Mães de Soares Orquídeas